A CIDADE NO BRASIL Ela se atrapalha e não consegue pronunciar E além do mais, ela inventa muito história Tragarela, bonequinha, faz de conta e tem memória Suas palavras que inventa, ela mesma acha importante Só ficou assim porque tomou a pílula falante É, a pílula falante Ela conta a história de um povo Que se aproximou e a atacou Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo Que com tantos outros atos, ele a apertou Como era de bom, ela tentava se esquivar Dos tentáculos que via se movimentar Apertou-mei, apertou-mei, me apertou, me apertou E aí? E aí? Se lembra do sítio humano? Como é que pode abrir esse efeito de fã? Que rima com filha e com dentilha e com paunilha É a boneca Emília Muito assustada, a boneca apavorada desmaiou Deixando todo mundo sem saber o que rolou Foi aí que o doutor, cara de coruja Resolveu, medicou, Emília então acordou Falando sem parar, do sonho da história que vantou Contou Só que desse jeito ninguém entende nada Falando assim errado é melhor parar Ela gosta de falar Ela gosta de contar histórias E também gosta de mandar Tipo a zambete, a na saci, o esconde O saci que vem lá não sei de onde Ficam desorientados Com a pequena atrevida brincando de esconde-esconde Encara todo mundo, qualquer ser humano Mesmo sendo uma bonequinha de fã Lê, 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 Lê Boneca inteligente Que pensa como a gente É a boneca Emília Lê, 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 Lê Segue a rima É teu dinheiro de banto Não entra pelo canto Não me engano É a Emília, ela quer falar Segue a rima no sítio da vovó Dona Benta não aguenta Sua cabeça dá um nó A boneca é exige uma fica só E casou com um porquinho Que se chama Rabicó Pedrinho e Narizinho Concordaram com a morada da boneca Que agora é a Marquesa E com três estrelinhas de Condessa Com certeza o sítio é a sua realeza E aí, se lembra do sítio da vovó Boneca inteligente É a boneca Emília Que rima com filha, com dentilha e com paunilha É a boneca Emília E aí, se lembra do sítio humano Como é que pode alguém ser feito de voz? Que rima com filha, com dentilha e com paunilha É a boneca Emília C, I, H, no 20, ouço, no mar A C, Z, E, K, Re, Bo, F, E, Pa, F, E, N, D, Pa Que rima com filha, com dentilha e com paunilha É a menina, quer falar E esse biscoito sabugoso Não se meta importante Porque eu só me casei com um rabicó Porque disseram que eu falei lerar No fim eu passava de um biscoito Por sorte, eu descobri a tempo E fiz minhas exigências Primeiro continuo morando no sítio Onde estou acostumado Mas com uma artista lá e eu pregui Amor, nem pensar Tinha graça eu amar Então, bem, me avisei E pedi me concordar E me casei E até que me dei bem Ganhei nos meus títulos Marquesa de rabicó E contensa de três extremistas E todas as fantasias Por que ter a morte dos títulos